Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo pela TV Câmara Bauru, na cidade Tempo Firme. Segundo informações do IPMET Unesp, a nossa temperatura neste momento está na casa dos 28 graus. Falando sobre a agenda da Câmara Municipal de Bauru para essa semana, ontem a Câmara se despediu da sua agenda de sessões ordinárias, ordinárias aliás, ao longo do ano, mas já tem programado uma sessão extraordinária para essa quinta-feira, às 9 horas da manhã, onde discute um projeto de autoria do Executivo que altera o formato de cobrança da CIP, que é a taxa de contribuição de iluminação pública do município. Nessa quinta-feira, a Câmara Municipal de Bauru também realiza no plenário da casa uma sessão solene, a partir das 7 horas da noite, para a entrega de título de cidadão bauruense. E o ponto alto, o destaque na nossa agenda de atividades parlamentares dessa semana, é neste sábado, dia 15 de dezembro, quando acontece a eleição para decidir a nova composição da mesa diretora da casa. Portanto, novo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários para o próximo bienio aqui na Câmara Municipal. Nós lembramos que todas essas atividades podem ser acompanhadas na galeria, ali no plenário da Câmara de Bauru, aqui na Casa de Leis, e também ao vivo pela TV Câmara, nos canais 31.3 UHF Digital, 10 da NET, pela página da TV Câmara Bauru no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, e ainda você pode acompanhar pelo rádio, pelos 93,9 FM, Rádio Câmara Bauru. Bom, eu sou Lidiane Oliveira e nós abrimos agora ao vivo mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, aqui pela TV Câmara Bauru, recebendo e estreando a nossa bancada aqui na TV Câmara, o prefeito municipal Clodoaldo Guiazetta. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio. Eu que agradeço a minha primeira participação aqui no programa, um programa que já está se colocando como uma referência importante para a cidade, para a discussão dos projetos legislativos do município e também das ações do governo. Então, estou à disposição para a gente poder debater aqui alguns assuntos importantes para a nossa cidade. Prefeito, a sua gestão frente à prefeitura municipal chega à metade, e a gente sabe que um dos grandes desafios da administração municipal envolve a baixa capacidade de grandes investimentos. Nós temos algumas limitações legais, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é o limite prudencial. E a gente tem também a crise econômica, que acaba agravando a situação dos municípios por conta do fechamento das torneiras da União, do governo federal. A gente sabe que nesse momento acaba não havendo muita alternativa, para que você aumente a arrecadação, a conta é simples, você aumenta a receita por meio da arrecadação. A Câmara acaba de aprovar um projeto que muda, em partes, a configuração da cobrança do IPTU na cidade. Ela mantém um redutor na cobrança e deixa de prorrogar outro redutor. Qual vai ser o impacto dessa mudança nas contas públicas e, claro, também no bolso do contribuinte bauruense? Acho que essa pergunta é importante, porque dá para a gente fazer uma reflexão sobre ela. Primeiro que esse impacto não é tão significativo assim, claro que é um impacto de 3,5 milhões, para um orçamento já reduzido, fica difícil de você pensar em mais cortes. Mas o que nós pensamos desde o início do mandato, e é importante que as pessoas possam compreender isso, qual era a principal ação do município naquele momento? Nós pegamos uma prefeitura com pouca capacidade de investimento, com 3 milhões no caixa naquele momento, e com equipamentos que eram ainda bem difíceis para que ela pudesse dar uma resposta mais adequada para a população. Então nós tínhamos um desafio, que era fazer com que a cidade ficasse atrativa para os investimentos. E a tão debatida durante a campanha eleitoral, o tal do destravamento, ele foi feito nesses primeiros dois anos. O que era o destravamento, na verdade? Era um conjunto de leis importantes da cidade, que estavam atrasadas há muito tempo, leis da década de 60, de 70, e que precisavam ser atualizadas para que o município recebesse um conjunto de investimentos importantes para o seu desenvolvimento. E aí, em parceria com a Câmara Municipal, quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os vereadores que compreenderam essa ação, e fizemos um grande mutilhão e esforço concentrado para que nós pudéssemos mudar grande parte da legislação da cidade. Foram mais de 20 documentos importantes, desde o Código de Obras, novamente Concessões, a Alvaro Aprovisório e um conjunto de outras ações importantes. O que aconteceu com isso? Nós conseguimos trazer os investimentos que a cidade precisava. Na área da construção civil, que é onde você gera emprego direto, e ao mesmo tempo você consegue também trazer um investimento importante. E também na parte industrial. Muitas empresas se instalaram em Bauru nos últimos dois anos, tivemos duas multinacionais, a Haribo, que confirmou o seu investimento na cidade, mas também tivemos a EST-ET, que se instalou em Bauru em 2017. O investimento de alguns setores que já estavam na cidade, a Mezane expandindo, o Taust expandindo, o Plazut expandindo. Então, tivemos também a geração de emprego nesses setores. E tanto isso é verdade que os indicadores apontaram isso. O Cagem mostrou que Bauru foi a terceira cidade do estado de São Paulo que mais gerou emprego em 2018. E se você comparar a nossa população com Campinas e Ribeirão, você vai perceber que Bauru gerou mais empregos que essas cidades, porque nós geramos 5 mil, enquanto Campinas gerou 6 mil empregos diretos. Subimos de 68º lugar para 45º, como a cidade melhor para investimento no Brasil. Estamos entre as 50 primeiras cidades no Brasil onde as pessoas têm confiança de poder investir o seu dinheiro. E vieram os investimentos. São previstos nos próximos dois anos, dois a três anos, a construção de 25 mil unidades habitacionais. E além de gerar emprego, que são quase 50 mil empregos diretos e indiretos, porque para a construção de cada unidade habitacional, você vai gerar dois empregos, nós vamos ter 3,5 bilhões de reais investidos na cidade. 3,5 bilhões de reais. Além do recurso que eu estava prevendo, que era o recurso de contrapartida. Esse sim para investimento no município. São 100 milhões de reais em contrapartida desses empreendimentos, que a prefeitura vai ter em suas mãos para poder investir em infraestrutura, novas escolas, creches, postos de saúde e poder prestar um serviço melhor para a população. Então, aquele recurso que nós não tínhamos no início do mandato, hoje nós vamos poder contar com ele nos últimos dois anos de mandato, exatamente porque a Câmara Municipal, a Prefeitura e a sociedade bauruense entenderam que, nesses primeiros momentos do governo, era necessário fazer o destravamento da cidade e a melhoria do ambiente para que bauru recebesse os investimentos necessários para o seu desenvolvimento. Ok. Bom, nesse início de programa, você já acompanhou, então, um apanhado, um balanço desses dois primeiros anos e das perspectivas do governo municipal para os próximos dois anos. No próximo bloco, a gente volta dirimindo algumas dúvidas com relação a políticas tributárias e também sobre esses planos aí para a atração de investimentos para a cidade. Você está assistindo ao Fala Câmara Notícias e a gente volta já já. Nós estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Fala Câmara Notícias, recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Bauru, o prefeito municipal Clodoaldo Gazeta. Nós conversávamos sobre esse balanço de final de ano, dessa metade de gestão frente à prefeitura municipal de Bauru. Prefeito, ainda falando sobre política tributária, nós temos em discussão nessa semana uma alteração no formato de cobrança da CIP, que é a taxa de contribuição de iluminação pública. O texto original previa um rateio de despesas e investimentos. Com algumas alterações, chegou-se a um consenso de que seria melhor estabelecer a cobrança de um adicional de 15% na taxa. Na sua avaliação, foi boa essa costura? Ela foi boa, que vai possibilitar com que a prefeitura possa fazer investimentos na expansão da iluminação da cidade, que hoje nós temos quase mais de 3 mil pontos sem acesso à iluminação e esses 15% de investimento vai ser necessário exatamente para fazer essa expansão. A gente recebeu nos últimos meses 10 solicitações, porque nós estamos num processo de parceria público-privada ou uma concessão para contratar uma empresa que vai fazer a gestão do pátio de iluminação da cidade com a troca das lâmpadas convencionais por LED. Nós recebemos 10 estudos iniciais, esses estudos agora vão ser tratados por uma consultoria externa que a gente está contratando também, para que a gente possa definir o modelo da iluminação do município, como é que vai ser esse modelo e esse modelo depois vai ser licitado a partir do ano que vem para que a gente tenha uma empresa investindo na cidade de Bauru, que pelas expectativas nossas deve ser um investimento na ordem de 100 milhões de reais para a troca da iluminação da cidade por lâmpadas de LED, que além de ser mais eficiente do ponto de vista energético, elas também podem ser pontos importantes de Wi-Fi, de vigilância da cidade, então é um modelo que vai modernizar bastante a questão da iluminação do município. E o ajuste que nós fizemos da CIP foi exatamente para que a Prefeitura cumprisse a legislação, porque a legislação municipal previa que o rateio teria que ser entre todos os usuários e a Prefeitura estava subsidiando isso há muito tempo. Então, essa mudança da lei da CIP foi para possibilitar que todos possam contribuir no pagamento dessa taxa de iluminação e que esse recurso seja revertido agora em benefício das pessoas. Isso traz um alívio para o orçamento e esse alívio também possibilita a cobertura de outras despesas que estavam descobertas na administração? Mais do que o alívio para o orçamento, ela traz um investimento que a cidade vai ter nos próximos anos fundamental na questão da iluminação pública. Então, se não fizéssemos essa adequação na CIP, na tarifa da CIP, nós teríamos um problema de fazer esse processo listatório à concessão para um terceirizado explorar o serviço de iluminação da cidade. Não seria atrativo do ponto de vista econômico para se fazer isso. A Prefeitura teria que subsidiar e aí tem toda uma situação difícil juridicamente de você prever. Então, a adequação da CIP para que todos os contribuintes possam fazer o seu pagamento e essa distribuição ao longo de todos os moradores da cidade vai dar uma segurança jurídica melhor para que essa empresa possa se instalar na cidade, receber claramente o seu investimento, mas também melhorar a qualidade da iluminação da cidade. Agora, além desses planos de aumentar a receita por meio do aumento da arrecadação, você comentou no primeiro bloco conosco, aqui no programa, sobre a necessidade de atração de novos investimentos. Isso se faz por meio principalmente da vinda de empresas para a nossa cidade. Nós vivemos nesse final de ano o desligamento já da Mondeleza, embora você tenha comentado sobre a expansão e a vinda de outras empresas para a nossa cidade. Mas a gente sabe que, além da oferta de espaços para que esses empreendedores possam ampliar suas atividades ou possam se instalar nos municípios, é necessário apresentar uma política tributária de isenção, de oferta e de oportunidades fiscais para esses empresários. Isso tem sido pensado? Isso tem sido articulado pela Prefeitura? Não só na questão tributária, mas num olhar mais apropriado para os distritos industriais. Eu estou percorrendo todos os distritos, tenho feito reuniões sistemáticas com os empresários da cidade e eles têm me relatado isso, que é a primeira vez que um prefeito vai até o distrito industrial para ver a situação que eles estão passando. Porque quando você tem um distrito industrial, onde você tem problema com drenagem urbana, com asfalto precário, com calçamento inadequado, com dificuldade de iluminação, com pouca segurança, mesmo com todos os atrativos que a Prefeitura possa fazer do ponto de vista tributário, é difícil você trazer uma empresa que queira se instalar no município assim. Então, o que nós fizemos com os quatro distritos industriais é um plano estratégico de recuperação da infraestrutura de cada um deles. A Prefeitura vai ter que investir por volta de 10 milhões de reais, nós estamos vendo as possibilidades internas do orçamento do município para que essa questão da infraestrutura seja atendida. E mais ainda, para que alguns distritos recebam, inclusive, a titulação. O Distrito 3, por exemplo, os proprietários das indústrias lá nem a titulação da área ainda tem. E nós estamos fazendo um esforço concentrado agora para que todos recebam a sua escritura da área e que possam ter a sua empresa funcionando adequadamente. Eles não pagam nem PTU, para você ter uma ideia, por conta de não ter a documentação. E uma área maior que nós conseguimos junto ao Estado de São Paulo agora, junto ao governador, foi a doação de uma área do mega distrito, que é uma área bem grande, quase 2 milhões de metros quadrados, próximo da penitenciária. Que vai ser o nosso novo distrito e aí sim com áreas muito maiores para poder ser concedido ao longo do tempo. Ele está em processo ainda de regularização junto ao Estado para doação definitiva, para depois a transformação dele em distrito industrial. Mas é de novo, é um olhar refinado para que a gente possa levar de volta para essas empresas aquilo que eles já estão contribuindo com a cidade em termos de pagamento de impostos. Perfeito, já quero aproveitar e amarrar com a discussão do planejamento urbano da cidade, porque todos sabem que foi mote da sua campanha e principalmente do início do governo no ano passado, a promessa de destravamento da cidade e vem amarrado junto com essa promessa, a revisão dos projetos das leis de ocupação de solo da cidade. Nós já tivemos uma revisão na demarcação, na delimitação das APAS, também do perímetro urbano, a revisão do Código de Obras, mas ainda faltam duas importantes discussões, que é a atualização da nossa lei de zoneamento, que já é antiga, é de 82, e também a necessidade de revisão do plano diretor, cujo prazo legal se esgotaria agora ainda no ano de 2018. Existem alguns especialistas que apontam, e eu queria a tua opinião sobre isso, que os caminhos foram invertidos, que é necessário, ou seria necessário, primeiro você apresentar uma discussão mais ampla, para que depois esses ajustes fossem feitos de formas mais pontuais, não foi esse o caminho escolhido, eu queria que você comentasse se isso foi estratégico, ou se foi o que deu para fazer, o que deu para amarrar, para que essa revisão toda fosse feita de forma mais ágil. E qual é o redesenho que você pensa para os limites da cidade? Essa expansão pelas laterais, ao mesmo tempo que a gente discute essas possibilidades, há também a necessidade de você rediscutir o papel da região central, a necessidade de revitalização, como é que você pretende encaminhar todas essas questões agora para a segunda parte, segunda metade do teu mandato? São várias perguntas em uma só. Sim, em uma só. Vamos tentar fazer uma avaliação de cada uma delas. Mas a primeira é que nós não começamos errado. A cidade de Bauru estava atrasada no tempo em várias legislações, e nós precisávamos atualizar para que a cidade pudesse ficar atrativa para o investimento, o tal destravamento, e foi feito isso. Artigo 73 do Plano Diretor, com a questão das APAS, conseguimos liberar isso para que as APAS pudessem ter a ocupação do solo e ao mesmo tempo a preservação ambiental. Isso vai se consolidar ao longo do tempo, tenho certeza absoluta disso, que quem vai pagar a conta, de fato, da preservação das APAS, vão ser aqueles que vão poder ocupar o solo. Então, é um projeto importante, a expansão do perímetro urbano, tudo aquilo que foi feito ao longo desses últimos dois anos. E possibilitou, a gente já falou isso no primeiro bloco, de uma atração de investimentos que o Bauru nunca teve ao longo do tempo. Então, acredito que a gente tomou a decisão correta e o caminho correto. O Plano Diretor agora vai pressupor uma cidade para daqui a 20 anos, 10, 20 anos. A ideia é que a gente faça um Plano Diretor que possa ter uma discussão mais aprofundada sobre a questão do desenvolvimento, da mobilidade urbana, da infraestrutura urbana, dos modelos de infraestrutura que a gente quer implementar para o município, mas que vai valer para as próximas décadas. Então, é um documento que precisa ser feito com muita tranquilidade, ouvindo a sociedade, com reuniões sucessivas, inclusive ouvindo a população, porque a ideia é que a gente faça audiências públicas em cada uma das regiões definidas pelo Plano Diretor antigo, para que você tenha um instrumento que não fique um instrumento de gaveta, mas que fique um instrumento compatível com a realidade da cidade e o crescimento que a gente espera. E a ideia da Prefeitura, inclusive, é montar um observatório do Plano Diretor, porque os Planos Diretores são maravilhosos do ponto de vista estratégico e no papel. Para que ele vire na prática, precisa de ações efetivas. E você tendo um observatório composto por membros do governo e membros da sociedade civil, verificando como é que esse Plano Diretor vai ser executado ao longo do tempo, vai ser a grande revolução que a gente vai ter para os próximos anos em relação à questão do desenvolvimento da cidade. O centro da cidade, a área central, é uma preocupação nossa desde o início do mandato. Vamos fazer a revitalização do Calçadão da Batista. A gente deve colocar em atividade agora, no mês de janeiro, um concurso público para que os engenheiros, arquitetos da cidade ou de outras cidades possam fazer um novo desenho de como ficaria o centro de Bauru com um novo calçadão, mais contemporâneo, para que a Prefeitura aí sim possa aportar os recursos na reforma desse centro. Que não passa só pela questão do Calçadão, passa pela revitalização da estação ferroviária, passa pela doação das áreas da União, que ainda fazem parte ali da área central da cidade. E a gente já tem um convênio com a ASPU em São Paulo para passar essas áreas para o município, porque a ideia é fazer toda a parte central da cidade uma revitalização do ponto de vista urbanístico. e também a possibilidade de você ter ali alguns instrumentos tributários que possam ter mais empresas ou mais incentivo fiscal e financeiro para que você tenha empresas sendo abertas naquela região. É um conjunto de ações que certamente vão levar algum tempo para isso se converter em ações práticas. Mas eu tenho certeza absoluta e a história vai demonstrar isso ao longo do tempo, porque a gente tomou as principais medidas e no tempo certo. Outro anúncio importante também, uma intenção importante no início do teu governo foi a ideia de adoção de um novo organograma pela Prefeitura. E eu acho que uma das ideias defendidas com maior entusiasmo nos últimos anos, ainda antes da sua gestão, foi a criação de um Instituto de Planejamento, o que alteraria de imediato e por necessidade as atribuições da Secretaria de Planejamento. Houve algum entrave aí no momento em que você decidiu dar continuidade a essa proposta de organograma, de alteração, de atualização do organograma na Prefeitura? O que essa revisão traria como benefícios? E a gente ainda pode esperar isso para esse segundo momento do governo? Ele está pronto, está na Secretaria de Negócios Jurídicos e na administração para fazer sua descrição dos cargos, mas ele já está praticamente pronto, devemos encaminhar para a Câmara Municipal logo no início do ano que vem. O Instituto de Planejamento já foi criado pelo Plano Diretor de 1996, depois foi consolidado pelo Plano Diretor de 2008 e ele só vai ser, ele é uma das partes desse processo novo do organograma, onde a gente pretende modificar algumas secretarias, principalmente a CEPLAN, ela perde o status de uma Secretaria de Planejamento, vira fiscalização e controle, fiscalização e licenciamento e a parte de pensamento estratégico da cidade passa pelo Instituto de Planejamento, a parte de projetos vai para a Secretaria de Obras que tem essa função de elaborar os projetos de escolas, de creches e postos de saúde e ao mesmo tempo deconstruir. Então, a gente pensou no organograma e vale lembrar que o nosso organograma é da década de 90, eu era secretário do meio ambiente naquela época quando foi feito o novo organograma da cidade. Então, ele tem mais de 24 anos quase e é um organograma que foi pensado por uma cidade de 150 mil habitantes e nós temos hoje quase 400. Então, ele está ultrapassado no tempo e ele precisa ser revisto, tem que ser revisto. E a revisão vai ser agora em 2019 com a apresentação desse projeto para a Câmara Municipal. Mas ele melhora muito o fluxo de informações dentro da Prefeitura para que o serviço chegue na ponta para as pessoas. Hoje, para a pessoa pedir a poda de uma árvore, é um trâmite muito grande. A ideia com o novo organograma é que esse caminho entre o que a população precisa e a resposta da Prefeitura se incultem cada vez mais para que o serviço chegue mais rápido. Prefeito, eu queria comentar rapidamente sobre a questão da habitação na cidade. A gente tem um impasse bastante preocupante a situação dos assentados num terreno particular no Jardim Meire. Alguns vereadores chegaram a defender aqui na Câmara a desapropriação da área. Eu queria saber se essa seria uma forma de garantir o abrigo a essas famílias em definitivo, já que o proprietário reivindica a posse do terreno na Justiça. Como fica também a questão da infraestrutura no local, a gente sabe que foi feita uma ligação de água ali naquele terreno, que é um terreno particular, e também sobre o projeto de concessão de oferta de 500 casas. Esse foi um acordo a princípio costurado com a Câmara para garantir a aprovação do projeto que transformou uma área que seria destinada ao Distrito 4 para que ela tivesse, passasse a ter um caráter residencial. Esse anúncio desagradou alguns vereadores, chegaram a falar até em traição, porque sentiram que o acordo foi descumprido com a Prefeitura. Eu queria também sua avaliação sobre isso, se a mudança de ideia no meio do trajeto, no meio do percurso, justifica quebrar esse acordo firmado com os vereadores. Eu vou contar um pouquinho de toda a história, mas acho que podemos começar por essa parte da suposta traição que não houve. Até porque, no primeiro momento, quando nós apresentamos a proposta das 500 casas embrionárias, alguns vereadores da Câmara, que agora dizem o contrário, foram críticos em relação a isso, falando que nós íamos dirigir as 500 casas para as pessoas ligadas a movimentos sociais, e não era verdade. Então, quando nós mudamos o projeto para não ter as 500 casas embrionárias, para não ter um gueto formado dentro de um bairro, e sim 1.900 casas com valores mais acessíveis para que grande parte da população pudesse ter acesso, inclusive os vulneráveis, o projeto ganha um corpo muito maior e ganha uma atenção muito mais social e muito mais importante para a cidade. Lembrando que, quando eu assumi o mandato, nós tínhamos 3 mil famílias que estavam numa área invadida da cidade. E acertamos com o judiciário, e que foi muito sensível a essa questão, e junto com o Ministério Público, a desocupação da área de uma forma pacífica. E eu posso te dizer isso porque a referência de Bauru está sendo notada por várias outras cidades e o Estado, porque eles estão se baseando no acordo que foi feito em Bauru, sem ter sido usado violência ou reintegração de posse, foi tudo feito de forma pacífica. Nós conseguimos reduzir de 3 mil famílias para pouco mais de 280, que ficaram numa área que já estava invadida, e que a Prefeitura, junto com o Ministério Público, estabelecemos um acordo, um TAC, para que fosse cumprido ao longo do tempo, porque eram famílias de bauruenses e famílias vulneráveis, e que precisavam ter acesso à moradia. Então, essas famílias ficaram numa área que a Prefeitura está cumprindo todo o processo do TAC agora, com o processo de chamamento público e licitação, para ver se alguma pessoa na cidade tem interesse de alugar uma área para a Prefeitura, para que nós possamos manter essas pessoas ali, até que o projeto habitacional e de reintegração dessas pessoas na sociedade, com o curso de capacitação que está sendo feito, com ações sociais que estão sendo feitas junto a essas famílias, elas possam ser resgatadas e trazidas novamente para o processo de consumo e de compra de um imóvel. Então, posso te dizer que o projeto habitacional hoje das 1.900 casas, além de atender essas famílias, porque a parcela dessas casas vai ser por volta de quase 300 reais, ela vai ter um subsídio muito grande do município, de contrapartida do empreendedor, inclusive, para que a gente possa atender não só essas pessoas, mas também grande parte da população bauruense que não teria acesso à faixa 1,5. Por isso que a gente reduziu para uma faixa 1,2, que é esse projeto das 1.900 casas. Então, é um conjunto de ações, Lidiane, que não se esgota na construção das casas, que não é só obrigação do município. É bom que se deixe claro isso. Construção de casas é uma obrigação do governo federal e do governo do Estado. E a gente tem tido essa parceria importante, tanto com um setor como com outro. Tanto é verdade que a gente conseguiu 400 casas na faixa 1 para atender os moradores ali da região do Jardim Europa, que já estão em processo de construção. E tomara, estamos esperando que o próximo governo federal possa reabrir esse caminho da faixa 1, porque bauru tem ainda uma carência muito grande de famílias vulneráveis. Não são só essas 280 que estão nessa área, mas uma grande quantidade em outras áreas que possam ser atendidas por esse programa. Com relação à expansão do perímetro urbano, só para finalizar, nós fizemos isso porque grande parte dos vazios urbanos do município foram ocupados pelo programa Minha Casa Minha Vida no governo passado. Não tinha mais áreas que pudessem ser expandidas públicas dentro dessa área e particulares também. E nós, no momento do ano passado, resolvemos fazer a expansão do perímetro urbano até para trazer mais investimentos para a cidade. Mas lembrando que a expansão do perímetro urbano são áreas muito próximas, limitrofis à área urbana, onde você tem facilidade de deslocamento de transporte, de infraestrutura, de ações que o município possa atender. Enfim, a gente fez todo um planejamento para que a cidade possa ter uma construção mais sustentável e mais importante agora nos próximos anos. Eu queria agradecer a presença do prefeito municipal, Clodoaldo Gazeta, aqui conosco no programa Fala Câmara Notícias. E já deixar aberto o convite para que você volte agora no início do ano para conversar conosco. Ficaram vários assuntos pendentes aqui, saúde, por exemplo, que a gente deve rediscutir a gestão da saúde da cidade nos próximos dois anos. Mas eu agradeço a sua presença. Prefeito, boa sorte aí na próxima segunda metade do mandato e a gente aguarda o seu retorno para conversar aqui com os nossos telespectadores. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vou estar sempre à disposição. Eu agradeço também sua sintonia. Nós lembramos que esse programa será reexibido pela programação da TV no 31.3 UHF Digital e fica disponível na íntegra para você acessar no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Este foi o programa Fala Câmara Notícias. Eu agradeço a sua sintonia e até a próxima. Fala Câmara Notícias.